Aproximadamente 190 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro Capital nacional do petróleo O ouro negro Bom dia, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Amigo, tudo ótimo Rolezinho rápido de motoca Vamos comprar um motul Para dar um talento na relação da motoca Aproveitar que estamos com o tempo Ia começar a fazer, mas tinha só um restinho E aí Resolvi comprar Mais uma Latinha Aí vamos fazer o serviço completo Ah, tiozinho, porra Desculpa o palavrão aí Ah, filhão Radarzinho, radarzinho E aí não ia dar para fazer o serviço todo Aí resolvi que vou comprar Mais um potinho de C1 E acho que eu vou comprar Desta vez Um C4 Eu normalmente uso o C2 Mas vamos ver Se a gente compra agora Vamos ver qual vai ter na loja também Não sei nem se vai ter Porque aqui olha a dificuldade Normalmente eu compro pela internet Vamos ver se a gente vai achar em alguma loja Aqui Para comprar Faixa Faixa, tiozão De jeito, não Não Bom, na interior Tem suas vantagens E suas desvantagens Galera Quem mora nos grandes centros Tem praticamente tudo A disposição No interior Não Aí a gente tem que ficar Nesta caça E ainda bem que hoje em dia O advento da internet Resolve Muitos problemas Muitos, 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 muitos Então Com a internet Uma rede de distribuição Logística Boa Há quem critique Mas Na minha opinião Os correios São Ótimos Entregam Um prazo Um prazo Que eu considero Adequado Índice de falhas É Baixo Então Facilita muito A compra Pela internet E aí Pra quem é do interior Falamos aqui de Macaé Rio de Janeiro Já falei isso em outros vídeos Nós temos Muitos novos Assinantes No canal Então Macaé Interior Do Rio de Janeiro Norte Fluminense Aproximadamente 190 quilômetros Da cidade do Rio de Janeiro Capital Nacional Do petróleo O ouro negro Sou natural de São Bernardo do Campo São Paulo Já estou aqui Há Treze anos Aproximadamente Trabalhando Ganhando a vida Honesta e dignamente É assim que é Trabalhar Na batalha do dia a dia Nesses últimos Treze anos Eu vi Muita mudança Nessa cidade aqui Hoje em dia Vocês veem aí Meus vídeos Muitos comentam Que a cidade é muito bonita Realmente tem Tem melhorado demais O último ano e meio Mais ou menos A coisa Tem sido Muito boa Mas nem sempre foi Assim A cidade É um pico Qualidade Segurança Setinha Setinha Filho Deixa a moto Lá atrás Pedrinhas 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 E é isso aí Vamos que vamos Certificado Transcrição e Legendas Pedro Negri